Momento de consagração de dia ao Nosso Senhor. Malaquias 3, 7 diz assim, a parte B do versículo, diz assim, Voltai-vos para mim, e eu me voltarei para vós. Diz o Senhor dos Exércitos. Olha, para voltar é preciso reconhecer de que está desviado, ou que pegou o caminho errado. Desviando da fé consciente, fé consciente envolve obediência à palavra, fidelidade e o amor. Muitos têm fé, mas não têm compromisso sério com o Senhor. Tratam-no como um amante nos aspectos, oram como da vontade, vão à igreja de cumprir uma obrigação de vez em quando leem a Bíblia. Mas a preguiça é tanta que nem medita, logo, logo bate o sono e desistem. Para os filhos de Jacó, ele diz, Desde os dias de vossos pais, vós desviaste da minha palavra. Voltai-vos para mim, e eu me voltarei para vós outros. Como haveremos de voltar? Roubará o homem a Deus, mas vós me roubais. Dizmo é um simbolismo da fidelidade, são os primeiros 10% das premissas, a oferta simboliza o amor. É voluntária, espontânea, na falta de dízimo e oferta, na ausência de fidelidade e amor do servo e do Senhor. Que há de direito, devorador, de assumir o controle do ladrão. São cristão? Teoricamente, sim, mas não pratica nada a ver com o Senhor Jesus. Honrar o Senhor com as premissas, ofertas, espontâneas e atitudes do verdadeiro servo, é reconhecer Deus sobre a nossa vida. Reconheça a sua situação espiritual diante de Deus e mantenha a sua fidelidade com Deus. Pai querido, neste momento, Senhor, nós reconhecemos a Tua autoridade espiritual sobre a nossa vida. Vem, Senhor, derrama do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia. Prepara, Senhor, um caminho novo. Liberta, ó Deus, nós, de tudo que tem prendido nós, de buscar o Senhor com todo o poder, com toda a força, com todo o entendimento. Consagramos o dia de hoje diante de Ti. Vem, Senhor, e derrama, Senhor, da Tua unção. Hoje, amanhã e para todos sempre. Amém e graças a Deus por isso.